Olá meu amigo, olá minha amiga, hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre as pessoas felizes. Outro dia lendo um texto da Socorro Ascioli, ela fala que ela conheceu durante toda a vida dela pessoas fantásticas e essas pessoas ela ficava sempre se perguntando como elas conseguem ser pessoas tão fantásticas como são. E aí ela diz que essas pessoas no entendimento dela tem um ponto em comum. São pessoas felizes. Não são pessoas perfeitas, não são pessoas famosas, não são milionários. Nenhuma dessas pessoas é um santo de altar ou tem a saúde perfeita que nunca fica doente. Essas pessoas são assim como nós, tem as suas famílias com problemas, os seus filhos também que requerem muita atenção, tem a nora, tem a sogra, são pessoas comuns. Mas todas essas pessoas têm hábitos que as fazem pessoas mais felizes. Um desses hábitos que essas pessoas têm, segundo a Ascioli, que ela detectou, é a generosidade. Essas pessoas têm a capacidade de ajudar mais, elas se doam mais, elas procuram fazer o lugar onde se encontram um lugar mais feliz. As pessoas infelizes, por sua natureza, são exatamente o contrário. São pessoas egoístas, são pessoas que cobram demais um do outro. As pessoas felizes, elas sentem-se felizes em poder ver, ver a felicidade do outro. Isso é maravilhoso. Quando as pessoas sentem aquilo que estamos sentindo de felicidade. Eu me lembro de uma funcionária de minha mãe, quando eu era pequeno, ela se chamava Virginia. Hoje ela é uma advogada, uma pessoa bem sucedida, mas ela trabalhava em casa. E ela tinha essa capacidade de ficar feliz com as coisas dos outros. E eu me lembro que uma vez, meu pai comprou um jogo de estofado novo e um tapete. Tapete que na época a gente achava maravilhoso. A alegria da Virginia, quando aquele tapete e aquele sofá chegou, me vem à memória até hoje. A Virginia hoje é uma pessoa feliz. É uma pessoa que enxerga a felicidade dos outros com toda certeza. O infeliz, por sua vez, ele vê sempre a infelicidade em qualquer motivo do outro. As pessoas felizes, elas sabem aceitar as imperfeições dos outros. As pessoas felizes, elas têm a capacidade de olhar para o outro e entender que o outro precisa muito mais do que eu. Certa feita na nossa casa espírita, nos procurou uma senhora que disse assim, Olha, estou vivendo um problema depressivo terrível, porque ninguém mais gosta de mim. Meu marido chega em casa e não conversa mais comigo. Meus filhos entram e falam, oi mãe, e dali a pouco, tchau mãe. Minhas amigas não me ligam mais, não me chamam mais para sair. E sabe o que aconteceu agora, Israel? Até minha cachorrinha não abana mais o rabo para mim. E eu falei, então, isso é muito preocupante. A sua cachorrinha tem o rabinho cortado? Não. Falei, então, é preocupante. Mas eu vou te dar uma dica. Procure olhar as pessoas, todas que convivem com você, com outro olhar. Seu marido com outro olhar, seus filhos, suas amigas e a sua cachorrinha. Passado algum tempo, ela voltou e me disse, olha, minha vida mudou muito. Eu tenho conversado mais com meu esposo. Tenho feito comida em casa e chamado os amigos dos meus filhos para comer lá. Tenho saído com as minhas amigas, porque eu ligo para elas e eu tomo a iniciativa de convidá-las. E olha, eu vou te contar uma coisa. Passei a colocar a minha cachorrinha para dormir junto comigo na minha cama. Eu estou muito melhor. Os felizes são assim. Os felizes entendem que para ser feliz, nós precisamos enxergar a felicidade do outro. Nós precisamos criar em nós hábitos felizes. Que nós possamos, no decorrer da nossa existência, criarmos esses hábitos. E com toda certeza, a felicidade baterá a nossa porta. Muita coisa boa para todos nós.